Fala minha rapaziada, e aí como é que vocês estão? Tranquilo? As vezes eu acompanho aqui meus comentários e eu vejo algumas pessoas falando que Neto LX e Coyote são os verdadeiros rivais Mas será que isso é verdade? Hoje irei mostrar pra vocês o outro lado dessa história Que em vez de inimigos, eles são os verdadeiros amigos e parceiros da música baiana em geral Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, nós sabemos que Neto LX e Coyote são um dos grandes cantores de Arrochadeira De Arrochadeira não, da música baiana em geral Embora algumas pessoas acham que Neto LX e Coyote são rivais Hoje irei mostrar pra vocês o outro lado da moeda Em vez de rivais, Neto LX e Coyote são dois parceiros na música e com certeza ajudaram no crescimento do nosso gênero Pra vocês que não sabem, Neto LX era vocalista da banda Hit do Povo E logo após Neto sair da banda Hit do Povo, quem assumiu o lugar de Neto foi Coyote Quando Neto LX sair da banda Hit do Povo, ele foi pra banda Luxúria E quando Neto estava na banda Luxúria e Coyote estava na banda Hit do Povo Eles ainda gravaram até um feat pra vocês verem a grande parceria que eles tem na música até hoje Então eles gravaram esse feat, foi um fato histórico, não é muito que nós vê Neto LX e Coyote juntos gravando alguma coisa Ou até foto deles, nós não vimos muito Eu vou mostrar essa música pra vocês aqui, pra nós poder relembrar um pouco Porque esses dois caras cantam demais E com certeza, cara, você viveu essa época Porque esses dois caras cantando junto é muito bom Eles cantando só já é bom Imagina esses dois caras cantando junto em um feat Então eu vou mostrar essa parceria que rolou entre Neto LX e Coyote Neto na banda Luxúria e Coyote na banda Hit do Povo Então vamos lá ver um pouco desse feat Pois é rapaziada, pra vocês verem que esses caras andam junto E com certeza ajudou bastante no crescimento do nosso gênero E em 2014, como eu falei no vídeo anteriormente Quem era o melhor cantor da banda Luxúria Se foi Quinho Barão, se foi Neto ou foi Coyote Se você não viu o vídeo também, eu vou deixar o link aqui na descrição Pra você passar e poder conferir Em 2014, como eu falei, Neto saiu da banda Luxúria E quem veio substituir o Neto foi o Coyote Pra vocês verem que ele anda junto até hoje E assim, é uma parceria que vem dando certo Como eu falei em 2014, Neto saiu da banda E Coyote veio substituí-lo E daí, tudo bem Então Neto foi pra carreira solo usando Neto LX E Coyote ficou na banda Luxúria Logo após também, Coyote saiu da banda Luxúria E Quinho Barão foi pra banda Luxúria E Coyote foi pra Coyote Luxúria E Neto também continuando em sua carreira solo Agora em 2019, pra alegria de todos os fãs Neto voltou pra banda Luxúria Na época eu me lembro que eu trouxe o vídeo aqui no canal Foi uma alegria muito grande pra todos nós fãs E assim, logo após, Neto saiu Não demorou nem dois meses Neto saiu da banda E quem voltou pra banda Luxúria? Coyote Então, querendo ou não, eles tem uma parceria muito grande, cara E assim, eles cantam demais Gostaria mesmo de ouvir a opinião de vocês O que vocês acham da parceria de Neto LX e Coyote Porque já tem quase 10 anos aí, eles nessa parceria Quando um sai, o outro entra Mas assim, isso é muito bom Porque nós fãs fica muito alegre Porque nós não fica sem ver essa voz desses caras Porque eles cantam demais E eu vou mostrar aqui também Outro fato histórico aqui Que nós não vimos muito aqui É Neto LX e Coyote em alguma foto junto E eu tenho essa foto aqui pra vocês E eu vou mostrar aqui, beleza? Mas antes de eu mostrar essa foto Eu gostaria de pedir pra vocês aí Que estão chegando agora Que se inscrevesse no canal E ativasse as notificações Que é pra vocês ser lembrado Toda vez que eu postar vídeo novo aqui Assim que é o canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Você vai ficar por dentro de tudo mesmo Que acontece nesses dois gêneros, ok? Então vamos ver esse fato histórico aí De Neto LX e Coyote em uma foto junto Vamos lá Pois é, minha rapaziada Pra vocês verem Que esses caras andam junto Eu também gostaria de ver, cara Um feat de Neto LX agora em carreira solo E Coyote agora na banda Luxúria Comente aí também Se você gostaria de ver Esses dois caras cantando junto novamente Pra nos relembrar aquela época lá De hit do povo Porque esses caras cantam muito, cara Eu sou muito fã do Neto Sou muito fã do Coyote Com certeza, se você gosta da rochadeira Se você começou a gostar da rochadeira De 2011 pra cá Você é fã desses caras Porque esses caras Tem história aí no nosso gênero Já são 10 anos aí De sucesso Então Esses caras tem uma história Muito, muito, muito longa mesmo, cara Então Também a vocês que mais sempre Eu trouxe um vídeo Quais foram os melhores vocalistas Da banda Luxúria Que foi Quimbarão, Coyote e Neto LX Se você não viu Vou deixar o link aqui na descrição Pra você passar lá E poder conferir Mas comente mesmo aqui nesse vídeo O que vocês acham Na parceria de Neto LX E Coyote Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero vocês aqui No próximo vídeo Muito obrigado E até O próximo, né Tamo junto, rapaziada